E aí beleza Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter onde é que eu tô hoje aqui em Recife no centro de treinamento da Honda e hoje a gente vai ter um treinamento off-road é galera então vamos colocar a moto lá no mato não é de scooter a gente utiliza aqui no treinamento a CRF 230 mas é muito legal para você ter prática né então a gente sempre vai treinar situações aí que de repente pode acontecer um dia no trânsito então vamos embora me acompanha aí nesse dia aqui no centro de treinamento da Honda no treinamento off-road Pronto depois tem a parte teórica aqui com Moab agora vamos embora pegar a CRF aqui para ir para a pista aqui normalmente é o pátio onde acontecem os eventos e a pista de on-road e lá é a pista de off-road tem um vídeo aí do canal que eu fiz com o pessoal do SAMU a gente veio fazer um treinamento aqui então você vai lá no comecinho do canal tem esse vídeo lá do SAMU então é sempre legal a gente poder tá aprimorando né quanto mais vezes a gente tá treinando melhor a gente vai ficando que vai praticando né e agora chegando já aqui na pista e a galera já aquecendo aqui a ICRF vamos dar uma olhadinha aqui a galera chegando a primeira turma eu fiquei para ir na segunda melhor a gente ficar de olho né primeiro agora tá verdinha quando eu fiz o vídeo lá com o SAMU aqui o curso com o SAMU aqui tava muito seco muito seco e eu acho que vai dar uma chuvarazinha é até bom pro off-road é bom olha como é que tá o clima aqui hoje vamos embora já já a gente tá na pista e mantém a motoscata inclinada e o corpo mais na vertical tranquilo? segunda marcha é essencial na teoria é uma maravilha meu amiguinho vamos embora ver quando for na prática né e aí 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 a criança meu amigo bora simbora agora não a volta aqui eu tava até calado porque cansa viu bicho e cansa e aí 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 a gente clina bem o povo prende bem aqui na moto inclina pra fazer a pulva ficar, melhorou mais inclinado e aí a gente vai sempre de olho também na moto da frente, né? e no companheiro que vem atrás pra poder não atrapalhar o treino de ninguém então é coletivo a parada aqui a gente faz bem inclinado, velho pensa que a moto inclina meu irmão, é show a pista, viu? vale a pena demais você tá treinando e aí, diga aí, gostou ou não gostou? muito massa, né, velho? e agora a gente vai fazer aquela boquinha, porque como eu sempre digo, saco vazio, não se põe em pé, meu camarada opa vai vamos embora fazer boquinha pra voltar pra pista já já agora, meu amigo, depois de alimentar o móvel vai botar pra quebrar ali na gente, viu? já tô ligado, ele bota o lanchinho estratégico aqui que é pra depois botar pra quebrar naquela pista ali vamos dar uma olhadinha aqui no segundo exercício que a gente vai fazer aqui, que é a mesa deixa eu ver aqui, dar uma chegada a mais aqui mais perto pra não atrapalhar também o pessoal, né? mas daqui a gente já consegue observar alguma coisa dá uma olhada aí no segundo exercício que é essa mesa que a gente vai fazer aí aqui, ó o pessoal dá a volta sobe sempre jogando a técnica de botar o corpo pra frente e desce colocando lá o corpo pra trás isso só utilizando o freio motor a gente não utiliza o freio da moto pra fazer nada aí, ó você faz tudo com o freio motor aí, ó galera chegando aqui no segundo exercício vou pegar o capacete ali embora simbora fazer agora a subida e descida tá? aprender a subir e aprender a descer subir, ó aqui na frente desceu aqui atrás aterrissou ali, claro aterrissar da forma correta chegou ali, ó senta e já faz a curva pra cá tranquilo beleza? vou te mostrar, tá? o rápido experiência ai que facilidade é só fazer isso não é não? 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 é Um pulo, meu camarada e hoje vou se acompanhando aqui o circuito off-road no treinamento no centro de treinamento da Ronda bora simbora mais uma subida mais uma descida vai mais rápido aproveitar aqui pra dar uma acelerada fazendo a curva em pé aproveitar já embalo e sobe e desce desceu a perna aqui pra curva presta atenção aí então gente agora vai né agora que tá bom embalando ela vai pegar fogo e aqui tem areia no final ele falou que vai ser cascário vai ser areia vai ser tudo agora é areia acelera meu irmão eita bomba hein eita eee 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 Mas na realidade foi que o outro tava atrapalhando na frente dele, aí ele puxou. Agora que a hora é agora. Agora é a pista completa. A gente fez todos os exercícios separados e agora a gente vai fazer todos de uma vez só. Vamos embora. Cadê a moto 8? 8, 8? Cadê a moto 8? Vou procurar a 8. Cadê a minha moto? Ah, tá ali a 8. Vamos embora. Não sei, a minha tá aqui. Tá boa toda ela. Tá a primeira? Prontos. Vamos embora. Estamos prontos. Chave na ignição. Ligada. Vamos embora. Agora a brincadeira começa. Vamos embora. Partiu. Agora, meu irmão, tem um areal ali na frente. Tem tudo. Saímos. Mete uma segunda aí. Passando já na areia. Aí agora a gente já vem aqui, ó. Curva bem aberta. Perna lá na frente. Perna agora também. Agora a gente acelera pra fazer essa curva. E já entra aqui, ó. Nessa parte nova aqui da pista. Já saí aqui pra ir pra parte nova da pista. Mete uma terceira. Faz uma curva aqui na grama bem. E aí todo mundo roda de novo aqui na grama. A intenção aqui é sempre você treinar a curva. E agora a gente dá uma parada aqui. E aí o rapaz vai explicar alguma coisa. Sempre seguindo uma areia aqui que ele é que vai guiando a pista. Então, a gente só segue. Em pé no areal. Senta. Em pé de novo. Curva. Vamos lá. Ciança, viu, meu camarada? Eita, irmã. Areal. Já vai. Botando a perninha aqui. Bora, meu camarada. Isso. Pula. Rápido. Bora. Isso. Areal. Opa. Quase que eu fico na areia ali. Mas passamos. Vem, meu amigo. É treinar. Agora. Acelera aqui. E a gente passa. E aí já desce. Areia de novo. A moto rabiana aqui atrás. E aí a gente faz a curva já aqui. Curva com areia. Segura a frente da moto. Bora. Pula. De novo. Costela. Bora. Isso. E agora é na areia aqui. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar nessa areia. Não vai ficar na areia não, meu camarada. Não vai ficar na areia não. Aê. Passou. Passamos. Quase. Viu. Simbora. Continuar aí, Moab. É show, velho. É show. Quem puder fazer, velho. Um treinamento desse aqui com Moab. Faça porque vale muito a pena, velho. Vamos embora na areia de novo aqui. Vai ter outro areião ali na frente. Vamos embora em pé aqui, rapaz. Vamos embora em pé aqui, rapaz. Vamos embora agora em fazer a mesa. Vamos embora agora em fazer a mesa. Baixou a marcha. Fez a mesa. Passou. Isso. É muito legal, velho. Que legal. Que volta show de bola. Isso você põe várias técnicas em prática pra aproveitar aí e utilizar numa situação de emergência que um dia pode vir acontecer, né, cara? Esperar ele subir. Bora em pé. Velocidade. Subiu. Vim H. Pra baixo. Desceu. Esse é o vídeo da Klan novo. Em pé. Cara, o que puder se fazer em pé aqui vai ser melhor porque você tem mais controle da moto aqui. Em pé de novo. Mais uma mesa. Isso. Atrás. Camarada. Dá uma volta. E o pneu aqui na traseira bate que dá uma sacolejada, meu camarada. Ah, show de bola. Agora a perninha aqui de novo. E aí, estamos quase finalizando a nossa volta. Tá bom. Tá bom. Minha mão, minha mãe aqui já tá dolorida, meu velho. Bora, galera. Essa última volta é instigante demais, velho. Porque você colocou em prática tudo que você aprendeu. E aí, você joga aqui a técnica. Uhul. Show de bola. E aí, você joga lá. Meu camarada. Muito show, velho. Muito show. Muito show. Essa volta aí é sensacional. E aí, a gente tenta sempre pegar a mesma moto. Até porque você já tá acostumado, né? Com ela, a gente tá, né? E aí, a gente vai fazer um outro percurso diferente aqui. Drama. Aí, já usa aqui a técnica da curva. Deita a moto. Deita bem aqui. É pra poder já entrar aqui nesse obstáculo em pé. Sempre acelerando. E praticamente, você não usa freio, velho. É tudo no freio motor. Esse é que é o lance da coisa. É usar sempre no freio motor. E aí, CRF aqui. Elas são bem preparadas pra isso. Pra esse terreno, né? Pé aqui. Vai descer essa vala. É bom sempre dar um espaço da moto da frente. Porque a gente não sabe o que é que vai ter. Se vai ter uma areia. Então, a gente senta aqui agora. Deita bem a moto. A gente já passa com bastante areia. Mas a gente vai segurando aqui a frente da moto. Sem pé. Agora sim. A gente vai passar pela parte de areia bem fofa. Então, ele vai manter a aceleração aqui. Controlar a frente da moto. Segurando bem aqui a frente. Vamos chegando. Não vamos ficar passando. Saindo do areião aqui. Pra não atolar ali. Pra ter uma moto parada. E a gente, opa, voando. Boa. Um roupa bem fechada aqui. E agora outra areião. Outra areião aqui, ó. É segura na frente da moto bem. E mantém uma aceleração estável. Porque se você vacilar aí, onde a moto pode atolar. Vamos fazer uma curva aqui. Nada de freio, viu? Não toquei no freio até agora. Uma costela com areia. Vamos lá. E aí a gente vem. Pra parte mais estável aqui. E aí vai. Curva aqui, ó. Deitando a moto bem aqui, ó. Você joga a moto mesmo pro lado. A perna pro outro. E você executa a manhã. E tá lá embaixo do mato. Vai. E seguindo o Moab lá na frente. De pé agora aqui. Costela. Vamos passando. Aí a gente senta pra jogar a perna pro lado aqui. Porque aí você mete uma curva bem fechada acelerando. E aí você pro outro lado agora contrário. Mais uma curva muito fechada acelerando. Pra gente subir. Provavelmente agora pra parte da costela que ia lá fechada. Vamos ver se ele vai mandar parar ou se vai fazer a... Deita bem, ó. Deita. Deita, bicha. Deita, bicha. Deita, bicha. É esse. Bora, meu amigo. Deita, 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 deita. Vamos embora. Show de bola, velho. Mais uma volta aqui. Num circuito diferente. Muito legal. Arjúrio, e aí? Vale a pena fazer um curso desse? Off-road? Muito. Vale muito, muito mesmo. Recomendo totalmente. Até pela diversão. Mas você pode usar isso aí em prática na rua, né, velho? Numa situação de emergência. Com certeza. Sinceramente, você... Pode fazer e vai aplicar na rua, com certeza. Massa, vamos embora. Simbora. O cabelo tá desarrumado. Vamos dar o galho agora. Vai cadê, meu querido. Vem ter as rodas aqui, ó. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai pegar, vem embora. O cara aqui tá revertendo o sistema aqui, ó. O joelho aguenta mais lá, ó. Bora, velho, bicha. Uhul. E agora sai todo mundo aqui feliz, depois de ter passado uma manhã inteira no sol. Cansado. Cansado. Vai todo mundo. É desestressa, velho. Quando o cara entrar na pista ali, desestressa mesmo. Cansado. E há uma lavada. O suor que tá aqui. Lavado de suor também. Mas vale muito a pena. Recomendo. 100%. Então, finalizando mais um treinamento aqui. Hoje o treinamento off-road aqui no centro de treinamento na Honda foi muito legal, velho. A gente aprende técnicas que pode ser que um dia a gente precise utilizar em uma situação de emergência, né? Então, recomendo demais que você, se possível, tiver um treinamento desse, participa porque vale muito a pena. Beleza? Então, vamos embora. Se inscreve no canal se não for inscrito. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter, falando sobre moto, sobre treinamento, sobre tudo relacionado ao mundo das duas rodas. Beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.